Música Diretamente de neve Muita neve Muita neve Meu Deus, meu amor já congelou Só de mexer ele saiu O caminhão de Que ia vir aqui pra poder ajudar a gente O policial que ia voltar aqui ainda não voltou E olha sendo como é impaciente Não consegue ficar parado Ele já começou a cavar Não sei se dá pra ter noção Olha só como é que tá fundo de neve Aqui ó, já tá ficando mais rasinho Aí eu acho que vai ser mais rápido o nosso trabalho Assim esperamos né Olha só gente, abrimos o caminho Literalmente, ficou lindo O caminhão ali de Limpar neve, policia A Kombi lá tentando sair Também, tudo ao mesmo tempo gente É ao vivo pra vocês Fala galera Tá começando mais um vlog aqui nesse canal Diretamente de Caviauí Acho que é a última vez que vocês vão ouvir isso Porque hoje A gente pretende Ir embora Acordamos bem cedinho Porque falaram que só ia dar sol pela manhã E daí depois a tarde ia começar a nevar A nevar firme de novo E a gente já tem que fazer uns ajustes aqui na Kombi Já que ontem ficou muito tarde Só que acabou que não tá sol E tá frio pra caramba Porque sem sol, você já sabe né É muito frio Ó, o sol tá escondido lá atrás das montanhas E nada dele sair E a gente precisa que ele saia Porque olha só De noite Como fica a neve derretida na pista E tá menos doze A neve que fica derretida na pista Ela vira gelo Gelo compactado Que escorrega pra caramba Então não dá pra seguir assim Então a Lê vai tentar Conferir aqui se tá tudo certo Com a direção que a gente colocou ontem E vamos esperar o sol sair um pouquinho Porque assim não dá pra sair Porque é muito perigoso Ainda mais porque a gente vai pegar descida Então descida Se a gente frear com o gelo Ah filho, não vai frear Então assim Melhor não arriscar E é isso Tamo aqui na cidade mais nevada Que a gente já viu na vida E assim Tirando o fato do perrengue Adorei, rolei, entendeu Porque foi maravilhoso Mas hoje é dia de dizer tchau Se tudo der certo, né Porque a gente não sabe ainda Como é que vai ser O Alessandro já tá colocando O uniforme dele De entrar de bar da Kombi Eu adorei separar essa camisa pra isso Porque assim, ó As roupas As roupas de bonitinho Continuam bonitinho Ele não suja tudo Eu tinha que ter feito isso Desde o início Essa aqui é Essa blusa aqui É de quando a gente foi ver Pra Argentina Pela primeira vez Não, essa blusa aí Foi a blusa que a gente usou No dia que a gente tirou o motor Pela primeira vez Ela tem história Sim, mas aqui Lembra na Ruta 40 Que eu tirei o enrolamento Também com ela Sim, sim Ela é a história De você aprender a mexer na Kombi Entendeu Ela é a história completa A parte da história É isso aí E tá começando o vlog de hoje É A primeira parte do dia Eu vou tentar aqui Ver se deu alguma coisa de errado Se algum parafuso soltou Vamos fazer um check-up Antes da gente pegar a estrada De verdade O público tá ventando É, eu tô vendo isso Tá ventando E tá sem sol Isso quer dizer Que tá muito frio Diz que tá tudo preso, Alex Tá tudo preso Jura? Ai, graças a Deus Oi Oi Tá só uma giradinha no volante Pra lá e pra cá Tá Foi? Foi, tá bom Parece que tá retinho aqui Aparentemente tá Tá direitinho Ah, então tá bom Quer ir andando devagarinho Pra ver como é que tá a estrada Ali pra frente Não sei O problema não é aqui O problema é a descida É Quer dizer, a subida e a descida Se tiver com gelo A gente vai derrapar E não vai conseguir Ou pode acontecer Alguma coisa pior Então Vamos esperar o sol abrir Tá E pra gente também não correr risco Mas tá tudo preso aí Aparentemente sim Graças a Deus Menos um problema Então o barulho que a gente tava ouvindo ontem diferente é do que? Será que é da porta dele do bem que ficou meio aberta? Porque ela fica batendo também, né? Isso é um monte de coisa É Isso aí Do jeito que a gente tentou puxar a Kombi ali Ela não veio com a roda girando Ela veio puxando a roda Então Pode ter estourado o enrolamento Não, nem fala Nem fala Nem fala Pode ir, sei lá Não sei se Bom, carro convencional que empena disco Não sei se a Kombi pode empenar disco O disco é bem resistente da Kombi Mas pode acontecer, não sei Entendi Mas está aqui Não sei se Não sei se Não sei se Cause you know how wild it could get To love an emotional mess I'm in a chase Spinning out of control Don't know what this dance is But at least I'm not dancing alone Chegamos, gente! Não acredito! Saímos da zona perigosa com neve Estamos de volta aqui em Las Lages Las Lages Até ontem de manhã nunca achei que eu consegui fazer essa proíbe A gente conseguiu! A gente pegou uma estrada super nevada Mas super! Vocês não tem noção! Tava ventando muito! É, a gente queria até subir o drone pra poder mostrar mais Só que a gente não conseguiu E acabou que eu foquei mais em Insta360 E uma filmagem só de drone O resto a gente não subiu mais porque a gente ficou com muito medo Tava ventando muito E tinha alguns treinos que tinha neve na pista Enfim, gente! Aparentemente, falando agora da peça aqui Aparentemente tá tudo certo Não deu barulho nenhum Não deu barulho Parece que tem um enrolamento estourado O barulhinho que a gente tá ouvindo de É da porta ali do meio Porque vocês sabem que a gente tá sem fechadura ainda, né? Então ela fica meio que aberta Daí ela fica batendo, né? Ainda mais quando tá batendo vento Então a gente conseguiu identificar isso Então o barulho que eu tava ouvindo ontem era da porta mesmo E a direção, pelo que parece, até então tá boa A gente chegou aqui em Lás Lás Já paramos no posto de gasolina do IPF A gente deve fazer uma paradinha aqui pra abastecer Pra almoçar E a gente não sabe se a gente vai seguir viaja amanhã ou não Ah, e é isso, gente! Conseguimos! Sobrevivemos! A gente só... Olha só, eu não vou reclamar não, tá? Eu só tenho a agradecer Foi ótimo a nossa estadia lá de qualquer forma Adorei todo o rolê Muita história pra contar Vou contar as histórias pra sempre pros outros Porque eu acho que vai entrar pra nossa lista de maior perrengue, né? É Acho que pode entrar Pelo free que a gente passou, né? É, pode ser pela quantidade de free Pela quantidade de dias que a gente ficou parada Também Pode ser entrar pra nossa lista de maior perrengue Que a gente já viveu com a Kombi Mas que a gente conseguiu sobreviver com sucesso Então, vocês acompanharam aí, vocês viram Como é que é viver num perrengue com o Kombi A2 É isso, vamos abastecer E depois vocês vão ver o que a gente vai fazer nesse vlog de hoje A gente deu uma parada em Las Lages Pra visitar mais uns amigos argentinos Que a gente tinha feito por aqui Há dois anos atrás, quando a gente viajou pra cá E depois pegamos bastante estrada E seguimos em direção a Zapala E a nossa parada Aqui em Zapala É exclusivamente pra gente poder comprar peça Repoestos É Aqui se chama repoestos As lojas que vendem peças pra carro Essas coisas Aqui se chama repoestos É Deixa eu explicar pra vocês Peraí Vou sair daqui da compra A gente precisa comprar Cadena pras rodas Que é corrente no Brasil, sabe? A gente usou essas correntes até na Na BR319, pra quem não lembra A gente usou E deu super certo Só que acabou que a gente estragou E essas cadenas são próprias pra neve mesmo, sabe? Então Aqui eu tô comendo bala A gente Como a gente vai pegar muita neve agora pelo visto Porque o inverno veio adiantado Tá no outono Melhor a gente já ter as cadenas Então a gente parou a Zapala Porque a Zapala tem Bastante É uma cidade maior, né? Então tipo, é mais fácil de achar E mais barato também Então é isso Vamos comprar a cadena A gente vai pedir pra testar na Kombi, inclusive Essas são as famosas cadenas Pra quem não lembra Você lembra como é que coloca? Lembro Lembra Você já fez mais alguns amigos aí Já tem os cachorros te rodeando Pera aí gente Eu tô tentando gravar a cadena Pera aí Tu quer ver também? É né Pelo visto quer, né? Virou uma reunião aqui No meio das cadenas É uma reunião, ó Tem mais uma Deu certinho, não? Deu Aí tem que Essas cadenas tem que colocar na roda Que faz atração, no caso Se a gente conseguir mês que vem Juntar dinheiro A gente vai comprar duas, no caso Pra ter até nas rodas da frente Que seria melhor, não? Aí depois a gente Quando for usar Tem que amarrar uma cordinha aqui Ela ficar bem firme E não ficar soltando A primeira que a gente A gente comprou A gente não sabia esse esquema De amarrar a cordinha Aí ela vira e mexe Soltava Aí arranhou a lataria toda Chegou a quebrar Por conta disso Então É isso Essa mesmo Essa mesmo? É Quanto que tá? Não tá? É 58 mil pesos Ai, dói Assim, não achei que tá Um preço diferente Do que a gente pagou Da última vez Mas transferindo pra real É quanto? 269 Meu Deus Meu Deus Bom, mês que vem A gente tenta comprar Pra da frente Vamos comprar só pra de trás Agora O que que você acha? Seria melhor É, né? Que aí a gente vai ter Nas quatro rodas Que aí não tem risco Posso? Pode Doze segundos depois Compramos, galera 1,85, 80, 14 A Kombi não tem esse 80 A gente tem que adivinhar A numeração Que é 1,85 Aro, 14 Oito lonas Não tem esse 80 Aí a gente conseguiu Bateu certinho E vamos ter que arrumar Algum lugar pra guardar Ela de novo Simbora Nossa próxima tarefa É achar essa velazinha aqui Eu acho bem difícil achar Mas a gente vai tentar Já tá quase na hora do almoço Então tudo vai fechar Vamos tentar correr Pra ver se a gente acha uma loja O rapaz aqui Me deu um contato Com o endereço de uma loja Que talvez Muito talvez tenha Então Não custa tentar Passar lá Pra ver Vou botar um GPS aqui A outra parte da vela Eu não sei o que tá Como assim, Alex? Ele se perdeu Não, Alex Não brinca comigo A gente não vai achar isso Qualquer coisa Mostra a foto pro cara Porque a vela Tá vendo? Quebrou Ah, ela quebrou? Por isso que ela não tá funcionando? Sim Ou você já tinha quebrado Ou você quebrou depois? Caiu no chão e quebrou Mas Pode ser que ela já tava fraca Entendeu? Não sei Ou ela é frágil mesmo Continha É uma combinha Fui ser feliz É o que tá escrito nela Legal, eu gostei Gente, não sei se vocês repararam Mas quando a gente veio pra Zapala da outra vez Tava tudo amarelinho Quando a gente tava indo pra neve no caso Agora que a gente voltou da neve Olha só As árvores que eram amarelas Agora já tão pretas, sabe? Já caíram A maior parte das florinhas amarelas Olha só como é que muda completamente a vegetação Muda até o visual da cidade, né? Tava mais bonito antes, na minha opinião Agora tá mais apagada Antes tava bem mais viva Com aquelas árvores amarelinhas Tá querendo se perguntando Essa aqui é a cidade de Zapala, gente Zapala, aqui na Argentina 600 metros Acho que vai dar tempo de chegar lá Antes de fechar ery Beleza Associaio Acabou que é a nossa encomenda A nossa encomenda Que é a peça que a gente estava tentando procurar lá em Zapala Não tinha Zapala Então a gente teve que seguir viagem E ó, agora A gente já chegou aqui Em Junim de Los Andes E gente, paz Olha só como é que a neve não é o sinônimo de friagem Aqui não está nevando Não tem uma neve no chão Mas está frio Mas frio pra caramba Lá em Cavial Sei lá como é que pronuncia Eu não estava sentindo tanto frio Aqui eu estou me tremendo inteira Vou botar casaco daqui a pouco Botar uns casacos, tampar tudo Mas a gente veio pra cá Vamos tentar Hoje foi mais difícil, tentar achar peça A gente não achou a peça que a gente queria Então agora a gente vai fazer o almoço barra janta E vamos descansar por aqui E vamos tentar amanhã A gente está em Junim de Los Andes Amanhã a gente vai tentar ir até São Martim de Los Andes Pra ver se a gente acha Essa peça pra poder ligar o nosso aquecedor Porque a tendência agora é ficar cada vez mais frio E é isso Vamos fazer o que pra comer? Arroz, carne, bife milanesa e... Gente, a gente tem umas coisinhas novas pra mostrar pra vocês Você guardou... Ah, o Alê está de bota O Alê está de bota nova Ele ganhou uma botinha Ó Uma galochazinha, adorei Na nossa parada lá em Las Lages Aí ele acabou que ganhou Eu ganhei um cachecol amarelo Pra poder combinar com a minha bota amarela Ganhamos Tem mais um negócio aqui que eu quero mostrar pra vocês Cadê, cadê? Ó Isso daqui Hoje a gente vai fazer bife Com isso daqui, ó Aqui na Argentina Se chama Pan ralado Pan rachado Que é o que põe no... Não é ralado, é rachado Rachado Que põe no... Farinha de rosca, na verdade É, mas que põe tipo na... Na carne No bife pra... Pra poder ficar Fazer a milanesa Isso Só que assim É diferente, entendeu? Esse pan rachado fica mais gostoso E a gente vai fazer hoje Ai, ai Ai, ai Vou mostrar aqui Hoje vai ser mais vlog de rotina Estrada Porque também A gente pegou bastante estrada, né? Que a gente conseguiu sair de lá da... Lá de caviar Mas a gente espera que vocês gostem, né? A gente parou aqui na frente de um lago Bem bonito Mostra aí o lago, Lex Olha que bonito aqui o lugar O espaço aqui é bem grande, né? Cabe bastante carro Muito bonito aqui, tá? E parece ser bem tranquilo aqui, né? É, na estrada tava ventando muito Então a gente não subiu o drone Mas eu acho que aqui Como tá sem vento Talvez dê pra subir rapidinho, né? Dá pra subir, dá pra subir tranquilo Bem bonito aqui Bem bonito E só tem a nossa comida parada aqui Eu acho que ninguém veio pra cá Pra esses lados também, né? Tá frio pra caramba E vamos ao jogo Olha só, gente No mercado eles cortam Isso que eu corto, olha só É, o pedaço Olha o tamanho E vai E vai Gente, a fome é tanta aqui que nem deu tempo O arroz ficou pronto O bife também ficou pronto A gente fritou Ficou pronto A gente fez umas batatinhas fritas também E tem arroz É a comida brasileira O Alessandro também já tá comendo aqui Se eu não pegasse pra filmar não ia ter nem gravação Porque ele falou que tá com fome Ele tá nem aí pra gravação hoje Meu amor, que horas são? Cinco horas E o que a gente comeu hoje? Você comeu maçã e eu não comi nada Então, mas você comeu maçã pelo menos Comeu maçã Mas a gente não tomou café e nem almoçou Então é óbvio que eu vou estar com fome Enfim Então é isso, a gente tá pronta a comida aqui Mas a correria foi tanta que quase não deu pra gravar Mas ó, é isso, tá pronto Música E é isso aí, gente Tô passando aqui só pra fazer a finalização desse vlog pra vocês A gente espera que vocês tenham gostado Se caíram de paraquedas nesse vídeo Já se inscreve no nosso canal Deixe seu like Ativa o sininho Porque a gente sobreviveu a uma nevasca Morando dentro de uma combi E a gente só tem coisas a agradecer, entendeu? A gente queria até fazer mais coisas lá em Cavial E tinha uns planos de ir em umas cachoeiras Que a gente já tinha ido por lá Ou até conhecer umas novas Que também tem umas cachoeiras lá pouco conhecidas Só que como nevou em tudo Não teve como a gente fazer esse rolê Então não deu pra aproveitar nesse sentido Então acabou que a gente teve que picar nossa mula Assim na primeira oportunidade que parou de nevar E ontem, no caso Acredite se quiser Era o último dia que não ia ter neve Porque nos próximos dias ia ser a semana inteira de neve Então assim A gente teria que ir embora mesmo Tipo, não tinha como ficar, entendeu? A gente ia ficar preso lá Durante mais uma semana De neve, enfim Vocês já viram o rolê que foi pra tirar a combi de lá da outra vez, né? Então tipo, imagina Se a gente pegasse mais uma nevasca de uma semana Ia ter que cavar tudo de novo Por isso que a gente resolveu ir embora Mas é isso, né? História pra contar É... Agora a gente vai tentar fazer o rolê aqui por baixo Mas como a gente comentou com vocês O inverno aqui na Argentina chegou mais cedo Vai ser um dos invernos mais rigorosos aqui na Argentina A gente ainda tá no outono E já tá nevando Então assim Por isso que a gente comprou as cadenas Porque os próximos vídeos aí A gente vai em direção ao Chile Porque pra quem não tá sabendo agora A gente tá indo pro Chile E no Chile neva mais do que na Argentina ainda Então a gente tá indo pra lá A gente já comprou as cadenas aqui na Argentina Que é um pouco mais barato do que comprar no Chile E é isso Vamos nos aventurar Pela neve Porque Infelizmente Infelizmente não Felizmente, né? No Chile neva mais Então a gente vai atravessar pra lá em breve Então precisamos De cadenas Precisamos estar preparados E vai ter muita aventura boa por aí Então Se inscreve aí no nosso canal Se você caiu de paraquedas Nesses vídeos aí de perrengue Porque a gente viu que chegou muita gente nova Nesses vídeos de perrengue E é isso Vamos ficar Tirar o resto da tarde pra descansar Que foi dias bem intensos Gravando direto pra vocês Esses perrengue todos Enfim Então a gente vai tirar a tarde aqui pra descansar Tá quase aqui no pôr do sol já E amanhã a gente volta A gravar pra vocês E mostrar o que a gente vai fazer da nossa vida Vamos dormir aqui hoje Hoje parece Aqui parece ser bem tranquilo de dormir Então Vamos dormir por aqui E é isso Beijo Até o próximo vlog E tchau, tchau 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 Tchau